O que é a fissura lábio-palatal? A fissura lábio-palatal ou fissura lábio-palatina é uma malformação congênita, ou seja, o bebê já nasce com esse defeito anatômico, não é possível ser adquirido. Ela é mais conhecida popularmente como lábio-leporino, fenda-palatina ou goela-de-lobo. Ela pode comprometer o lábio somente de um lado, dos dois lados, pode comprometer só o palato que é o céu da boca ou o lábio e o palato conjuntamente. Como é possível identificar uma fissura lábio-palatal? Hoje em dia a gente já consegue diagnosticar na ultrassonografia ainda durante a gestação. Já é possível ser feito dessa forma. Nos casos em que não foi visto, ele é diagnosticado logo que o bebê nasce pelo pediatra sem necessidade de nenhum exame específico. Só na avaliação clínica ele já verifica que tem a fissura. O que pode causar a fissura lábio-palatal? Não existe uma causa definida para a fissura. É uma série de fatores genéticos associados a fatores ambientais. Nós sabemos que o uso de cigarro, drogas, álcool e determinados medicamentos está associado à ocorrência de fissura nessas crianças. Quais são os riscos para quem nasce com a fissura lábio-palatal? Na verdade, os riscos dependem do tipo de fissura. No caso, se a fissura for somente labial, o comprometimento é mais estético do que funcional. Ou seja, ela choca pela aparência. Você olha, vê aquele lábio aberto, imagina que a criança tem um sofrimento. Mas, entretanto, a criança consegue ser amamentada naturalmente no seio da mãe e ela dificilmente terá alguma alteração de fala decorrente dessa fissura. Já nos casos que a fissura ocorre no palato, no céu da boca, aí a criança vai ter uma dificuldade logo ao nascer para ser amamentada no seio e ela pode apresentar alterações na fala futuramente. Bem como alterações dentárias, vai precisar fazer uso de aparelhos dentários, ototológicos e outras cirurgias. Além dos aspectos físicos, existem outras áreas afetadas pela fissura lábio-palatal? Ela afeta bastante o aspecto emocional, o aspecto psicológico, tanto da família quanto dessa criança. Então, a gente precisa que esse trabalho, esse tratamento desse indivíduo, ele esteja ligado a uma equipe multidisciplinar. Então, em cada fase, essa pessoa pode precisar de um profissional diferente. Logo ao nascer, a criança precisa do fonoaudiólogo, que é a pessoa que vai auxiliar nas primeiras mamadas, que vai orientar essa família quanto aos aspectos do desenvolvimento auditivo e de fala. Em outra fase, ela vai precisar da odontologia, que é quem vai cuidar dessas alterações dentárias que ocorrem. Durante todo o tratamento, ela pode precisar de um suporte emocional. E existem fissuras que estão ligadas a síndromes. São a minoria, mas existem fissuras ligadas a síndromes. E aí a gente também vai precisar de outros profissionais, de otorrino, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outros. Como é o processo de amamentação para o fissurado lábio-palatal? Mais uma vez, depende do tipo de fissura. Então, o bebê que ele nasce com a fissura somente no lábio, ele pode e deve ser amamentado no seio materno. Nós utilizamos alguns recursos para auxiliar o bebê nessa pega do seio, mas ele consegue perfeitamente ser alimentado dessa forma. Quando a fissura compromete o palato, aí a criança tem uma dificuldade na força de sucção. Então, ela não consegue extrair com eficiência o leite do peito. Ela até consegue sugar, só que ela faz um esforço tão grande que ela tem um gasto energético excessivo. Então, ao invés de ganhar peso, ela acaba perdendo ou então ganhando muito pouco. Então, nesses casos, a gente orienta que seja introduzido o uso do bico, chuquinha ou algum outro tipo de mamadeira. A gente até orienta a família, orienta a mãe que ela coloque sim esse bebê no seio, para fortalecer o vínculo entre ela e o bebê. Só que depois ela ordena o leite e oferece na chuca. O uso de fórmulas de leite artificial, ele só é recomendado, se for necessário, com prescrição médica. Quais são os principais sintomas da fissura lábio-palatal? Na realidade, como a fissura é uma malformação, ou seja, o bebê já foi se formando com esse defeito. Então, ao nascer, ele não sente nada de diferente, de anormal. Ele não sente dor. Ele vai apresentar a dificuldade na hora da mamada. Aí é que ele vai sentir a dificuldade. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo fissurado lábio-palatal? Às vezes, a criança não opera na época correta, que é quando é bebê, e acaba crescendo, se desenvolvendo. Então, ela vai se desenvolver normalmente, se não for uma fissura ligada a nenhuma síndrome. O desenvolvimento global dessa criança vai acontecer naturalmente. Mas ela pode ter dificuldade, sim, para se alimentar. E ela pode ter dificuldade de fala. As alterações de fala nas crianças que não são operadas na época correta são as mais relevantes. São as que a gente mais encontra, que mais chama a atenção e que causam um transtorno grande para esse indivíduo. Então, o ideal é que seja, sim, procurado para ser feita essa cirurgia na época correta, evitando que a criança tenha essas alterações. Qual é a idade ideal para a cirurgia de fissura lábio-palatal? É importante ressaltar que a fissura é cirúrgica. Isso porque existem ainda algumas pessoas que acreditam que essa fissura pode fechar com o desenvolvimento, com o crescimento da criança, e isso não acontece de maneira alguma. Cada hospital tem uma cronologia cirúrgica diferente. Na AFLAP, no ambulatório que a gente trabalha, a maioria dos nossos usuários é operado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais de Bauru, que é o famoso centrinho. Nesse hospital, eles utilizam a cronologia de, aos quatro meses, fazer a cirurgia de lábio e por volta de um aninho, a cirurgia de palato. Tem que ter esse tempo mínimo, eles utilizam esse tempo mínimo de vida da criança para garantir que ela tenha musculatura, que ela tenha pele suficiente para fazer essa cirurgia ser efetiva. Outra coisa que é importante é que esse hospital, esse profissional tenha experiência nessa área, porque o resultado cirúrgico pode comprometer a fala desse indivíduo para o resto da vida. Então, procurar, o bebê ao nascer, ele deve ser encaminhado para centros especializados, não necessariamente o hospital onde ele vai fazer a cirurgia. Aqui na região, a gente não faz a cirurgia, mas o ambulatório, o tratamento ambulatorial é todo feito aqui, por uma equipe multidisciplinar. Então, na FLAB, a gente tem psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, pediatra, otorrino, dentista e a gente consegue ainda outros encaminhamentos de acordo com a necessidade do indivíduo. Como é feito o diagnóstico da fissura lábio-palatal? Durante a ultrassonografia, enquanto o bebê está se formando, quando a mãe vai para fazer as ultrassonografias de rotina, o médico consegue visualizar principalmente se essa fissura for no lábio. Quando a fissura é só no palato, que é o céu da boca, é um pouquinho mais complicado dele conseguir enxergar, porque se a criança estiver com a boquinha fechada, ele não vai conseguir ver ali. Mas ainda assim é possível ser vista. Isso facilita, ajuda muito essa família, porque daí ela já procura um centro especializado, já se informa a respeito do que é a fissura, então quando esse bebê nascer, essa família vai estar bem mais tranquila para poder cuidar dessa criança. No caso, ah não, não foi identificado, porque era uma fissura só de palato, o ultrassonografista não conseguiu ver, aí o bebê nasce e na avaliação clínica, ao retirar o bebê, o pediatra já verifica que ele tem o lábio abertinho ou o céu da boca aberto. Existe um grupo de pessoas com predominância da fissura lábio-palatal? Existem pesquisas que falam que há uma incidência maior da fissura nos indivíduos do sexo masculino. E também existem outras pesquisas que falam que os asiáticos e os índios têm uma tendência maior a ter a fissura. Quais são os tratamentos para a fissura lábio-palatal? Logo que o bebê nasce, é importante que o hospital já entre em contato com o centro especializado, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, no caso a FLAP. A FLAP atende toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então os próprios profissionais do hospital já fazem contato conosco e a gente já envia um profissional habilitado para auxiliar. O fonoaudiólogo é primordial nesses primeiros momentos, porque é ele que vai ensinar esse bebê a mamar, vai verificar se é possível ele pegar o seio, se não é, qual é o bico ideal, então o que ele vai utilizar para garantir a nutrição dessa criança. E vai dar as orientações iniciais. Então uma equipe multidisciplinar é importante, para que esse bebê seja visto, essa família seja vista de acordo com as suas reais necessidades e sejam feitas as intervenções. A cirurgia para a fissura lábio-palatal pode ser feita em qualquer idade? É possível. Existem pessoas que não operam e vivem até a vida adulta sem operar. A fissura não vai causar a morte, não vai trazer um problema muito grave que ele não consiga se desenvolver, conviver, trabalhar, é perfeitamente possível. Porém, ele vai ter sequelas emocionais, pode ter alteração de fala, que é muito complicada na situação profissional dessa pessoa, na escola, isso pode causar um baixo rendimento, escolar, tem uma série de fatores. Mas essa pessoa pode fazer a cirurgia em qualquer época da vida. Pode fazer adolescente, pode fazer adulto, pode fazer inclusive idoso. Infelizmente, 100%, com 100% de certeza, a gente não consegue prevenir. Mas a gente orienta que se a mulher tem a intenção de engravidar ou já está grávida, evite álcool, drogas, cigarro e só tome medicamentos com prescrição médica.